Deixa eu voltar ao vivo ao Fórum Criminal João Pessoa pra fazer, pra trazer mais informações sobre a audiência de custódia da primeira-dama da capital, Laura Emília Lucena e também da sua assessora, a Tereza Cristina presas pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Território Livre David Martins, atualiza as informações pra gente Pois é amigo, a gente continua aqui na frente do Fórum Criminal em João Pessoa Não estamos exatamente na frente, estamos na lateral porque daqui a gente consegue ter a visão do estacionamento e também a gente consegue enxergar daqui a viatura da Polícia Federal Foi nessa viatura que, pouco depois das 11h30 da manhã deste sábado a primeira-dama Maria Laura Emília Assis de Lucena e a assessora dela, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, chegaram Elas não estavam algemadas, vieram no banco traseiro e entraram, foram para o elevador e subiram para o local andar onde acontece a audiência de custódia As duas foram presas na manhã de hoje durante a operação da Polícia Federal a Operação Território Livre, terceira fase A primeira-dama foi presa lá no bairro Intermares, em Cabedelo, no prédio onde mora As policiais federais chegaram cedinho lá, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva Não há informações de onde a Tereza Cristina foi presa A polícia também cumpriu ordens de busca e apreensão nos dois endereços das duas presas Então foram coletados documentos, equipamentos eletrônicos, celulares Tudo isso foi apreendido pela Polícia Federal Após isso, elas foram levadas para o Departamento da Polícia Federal aqui em Vopessoa e levadas também para fazer exame de corpo de delito lá no Instituto de Polícia Científica Aí retornaram para a Polícia Federal e depois foram trazidas para cá perto de 11h30 da manhã O advogado da primeira-dama está aqui É o advogado Gustavo Boto A nossa produção conversou com ele, ele disse que por enquanto não vai falar Ele disse que vai primeiro acompanhar essa audiência de custódia Vai se inteirar do assunto E talvez na saída, depois da audiência de custódia Ele converse com a imprensa, mas ele não deu certeza que isso iria acontecer Quem divulgou nota foi a assessoria do prefeito da capital Que é o esposo da Laura Emília A nota diz o seguinte Que o prefeito Cícero Lucena está sofrendo um ataque covarde de adversários E a nota também diz que a primeira-dama é uma mulher íntegra e respeitada E que está sendo vítima de perseguição política A nota é extensa, mas em resumo a nota fala isso E essa nota é complementada dizendo que não havia necessidade de prisão Que ela nunca foi convocada para prestar nenhum depoimento na Polícia Federal Essa é a terceira fase da Operação Território Livre Que teve a primeira fase deflagrada no dia 10 de setembro Quando a Polícia Federal apreendeu 35 mil reais Apreendeu contra-cheques de servidores públicos E também documentos contendo nomes de diversas pessoas No dia 19 foi realizada a segunda fase Que também foi denominada de segundo turno Nessa segunda fase foram presas Poliana Monteiro Dantas dos Santos Taciana Batista do Nascimento Caline Neres do Nascimento Rodrigues E a vereadora Raíssa Lacerda Após alguns dias na prisão A justiça concedeu prisão domiciliar para Poliana Monteiro Dantas dos Santos E também para Caline Neres Continuam presas a Taciana Batista E também a vereadora Raíssa Lacerda Que desistiu da candidatura à vereadora aqui de João Pessoa Então essa audiência de custódia com relação à primeira-dama E com relação à Caline está acontecendo agora Mostra por favor Marcelo mais uma vez A gente está aqui na expectativa Porque a viatura da Polícia Federal está ali posicionada Para encaminhar as duas presas na manhã de hoje Para um dos presídios aqui da capital Paulo Neto, eu volto com você David, muito obrigado, um abraço Deixa eu contar uma coisa Até para você que está nos assistindo agora É a questão das algemas Do uso de algemas Tá? Existe uma recomendação do CNJ E também é meio que um consenso Entre a classe policial Tá? De só usar as algemas Quando a pessoa que está presa, detida Oferecer risco a si e aos policiais Tá? Se isso não acontecer Não é porque é primeira-dama Não, nada disso É porque nesse caso elas não ofereciam Como em outros casos que nós mostramos aqui Essas pessoas não oferecem risco Nem a elas E nem aos policiais Tá bom?